Nos últimos meses, as obras nas nossas Smart Cities tiveram grandes avanços. E hoje, eu estou aqui na Smart City Aquiraz para mostrar como essa cidade está tomando forma. Então vem comigo conferir as novidades daqui, da Smart City Laguna e da Smart City Natal. Aqui em Aquiraz, a infraestrutura avançou como nunca. Olha só o que fizemos nos setores E e H. Mais de 29 mil metros cúbicos de abertura de novas ruas. Mais de 33 mil metros cúbicos em camadas de base e subbase para receber a pavimentação do piso intertravado só no setor E. Mais de 3.600 metros de linhas de drenagem. Mais de 18 mil metros de linha de esgoto. Mais de 10 mil metros de linhas de água e mais de 57 mil metros quadrados de pavimentação somente no setor E. Ah, também avançamos na construção de 162 casas e concluímos mais de 49. Novas famílias estão chegando e aproveitando as soluções inteligentes da nossa Smart City, como as quadras poliesportivas, o pet place super colorido para se divertir com amigos de quatro patas, além dos bancos inteligentes e diversos outros espaços de convivência que estão 100% prontos e à disposição dos moradores. Agora dá só uma olhada nesses números impressionantes da Smart City Laguna. Nos meses de fevereiro e março, nos setores 7 e 9, foram feitos mais de 57 mil metros cúbicos de abertura de novas ruas. Mais de 20 mil metros cúbicos em camadas de base e subbase para receber a pavimentação do piso intertravado, garantindo a durabilidade da infraestrutura por muito mais tempo. Cerca de 4 mil metros de linhas de drenagem. Cerca de 3.700 metros de linhas de esgoto. Cerca de 5.800 metros de instalações de linhas de água. E cerca de 35.207 metros quadrados de pavimentação com piso intertravado. Também entregamos mais 64 novas casas, prontinhas para receber as famílias que estão chegando e avançamos nas obras de mais 116 delas. Enquanto eu brinco com a farofa aqui no Pet Place, dá só uma olhada nas novidades da Smart City Natal. As unidades da segunda etapa já estão um sucesso de vendas, mas não para por aí. Nas glebas 1, 2 e 7 entregamos mais 66 casas e novos moradores não param de chegar. E se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Em breve nós traremos mais novidades sobre o avanço das nossas obras. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Até a próxima!